Música Parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei que trata da fixação da política de defesa sanitária animal. A intenção é isentar o pagamento de taxas em exames em laboratório para que sejam verificadas ocorrências de mormo e anemia infecciosa em animais e também permitir a celebração de convênios em laboratórios particulares. A proposta foi apresentada pelo deputado Nilson Berlanda, que também é autor de outro projeto aprovado pela CCJ e que propõe o pagamento da tarifa de pedágio por PIX. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, dando mais agilidade, comodidade e segurança nessas transações. A matéria foi relatada pelo deputado Fabiano Dalluz. As pessoas querem pagar, não se negam a pagar, porém as formas de pagamento hoje ampliaram. Se tentou fazer o pagamento via cartão de crédito, mas as empresas alegaram dificuldade ou muitas despesas para processar o pagamento pelo cartão. Então, nós optamos também nesse projeto do deputado Berlanda, da nova modalidade que tem hoje no mercado, que é o pagamento por PIX. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou proposta encaminhada pelo Executivo, que institui a política estadual do terceiro setor. Outro projeto com parecer favorável dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que forem adquirir, distribuir, adulterar, estocar, revender ou vender quaisquer bens de consumo, combustíveis de qualquer tipo, gêneros alimentícios ou outros produtos industrializados, fruto de receptação. Legenda Adriana Zanotto